O Procurador-Geral da República apresentou uma denúncia formal ao Supremo Tribunal Federal contra o Presidente da República. Rodrigo Janot afirma na denúncia que Michel Temer cometeu crime de corrupção passiva. Mas neste caso, o STF só poderá investigar o presidente se a Câmara dos Deputados aprovar a abertura do processo. Eu vou chamar então a Carol Nogueira, que está lá no Salão Verde. Bom dia, Carol. Ainda pode levar um tempo então para que esse processo chegue até aqui, não é isso, Carol? Bom dia, Vera. Olha, a denúncia vem para a Câmara de qualquer jeito, esse é o entendimento de acordo com a interpretação da Constituição. Mas o que acontece antes disso ainda está sendo definido? O pessoal do Supremo explica que o rito ainda não está claro porque é um caso inédito, nenhum presidente nunca tinha sido denunciado no exercício do cargo. O relator está conversando com os outros ministros, ele poderia encaminhar essa denúncia diretamente à presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, que enviaria então diretamente aqui para a Câmara dos Deputados. Mas o mais provável é que, porque existe um documento que foi apresentado junto com a denúncia pelo procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot, em que ele pede para o relator Edson Fachin que o caso só seja enviado à Câmara depois que o presidente Michel Temer seja ouvido sobre a denúncia. Então o mais provável é que essa denúncia vá para que o ministro, o presidente Michel Temer se pronuncie, assim também como o deputado Rodrigo Rocha Lourdes, para que ele se pronuncie e deve ter um prazo de 15 dias para que isso aconteça. Depois disso, o processo, a denúncia deve voltar à PGR para que a PGR se pronuncie sobre as informações apresentadas pelo presidente. A PGR teria aí um prazo de 5 dias e só depois isso seria encaminhado à Câmara dos Deputados. Existe ainda uma terceira opção, não se sabe exatamente com que objetivo, mas depois de ouvidas essas duas partes, essa denúncia poderia ser submetida ao pleno do Supremo Tribunal Federal. O que é certo é que, vencido esse processo, essa tramitação aí entre as partes envolvidas, essa denúncia é encaminhada aqui à Câmara dos Deputados e a gente vai ver agora numa matéria o que acontece depois que ela chega por aqui. Para processar criminalmente o presidente da República, a Procuradoria-Geral da República apresenta uma denúncia contra o presidente Michel Temer ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo, então, notifica à Câmara dos Deputados que precisa aprovar a abertura do processo criminal. O presidente Rodrigo Maia encaminha a denúncia à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e o presidente da CCJ nomeia um relator. O presidente Michel Temer tem, então, prazo de 10 sessões do plenário para apresentar a sua defesa. Depois disso, ou caso o presidente não se manifeste, a CCJ tem prazo de 5 sessões para votar o relatório. A decisão da Comissão de recomendar ou não a abertura do processo é só uma instrução. Independente da conclusão, a denúncia segue para o plenário da Câmara. O presidente da Câmara, então, pauta a denúncia para a votação na próxima sessão do plenário. A votação é feita por chamada nominal e precisa de dois terços do plenário ou 342 votos para que haja autorização de abertura de processo criminal contra o presidente da República. Ou seja, sem o voto de 342 deputados, a denúncia é arquivada. Com 342 votos ou mais, a denúncia segue para a análise do pleno do Supremo Tribunal Federal, onde os ministros decidem se abrem ou não o processo criminal. Se o processo for aberto, o Temer é afastado e o presidente da Câmara assume interinamente a presidência da República. É sobre isso que a gente vai conversar agora, então, com dois deputados que estão aqui com a gente. O deputado Mauro Pereira, que é vice-líder do governo, ele é do PMDB do Rio Grande do Sul. E o deputado Vicente Cândido, que é vice-líder do PT, é do PT de São Paulo. Deputado Mauro Pereira, como que o senhor avalia, então, a apresentação dessa denúncia? Já havia uma expectativa sobre isso há algum tempo. Como que o senhor avalia a apresentação dessa denúncia pelo Procurador-Geral da República? Bom, primeiramente, cumprimentar a ti, cumprimentar meu colega Vicente, cumprimentar todos os telespectadores, desejar bom trabalho a todos nesta semana. Primeiramente, quero dizer que nós precisamos, deputados federais, deputadas comprometidas com o país, precisamos trabalhar, precisamos votar, precisamos se preocupar muito com a economia, precisamos dar sustentação para que o juro continue caindo, para que a infração continue caindo e apoiando o governo em todos os projetos de importância para o nosso país. Essa denúncia que aconteceu, que foi feita ontem pelo nosso Procurador da República, Rodrigo Janot, é uma das denúncias que, para quem diz que tem 1.800, o delator, o réu confesso, os irmãos marginais, Joelhos e os irmãos Batista, ele diz que tem 1.800 pessoas, inclusive os políticos, tudo que ele já delatou. Eu espero que essa denúncia, ela seja recebida pelos nossos colegas deputados, como uma maneira de que, para enfraquecer o governo. Nós estamos vivendo um momento positivo da economia e o que nós estamos assistindo, pelo que eu estou sabendo, está vindo uma denúncia hoje, a semana que vem vem outra denúncia, na outra semana vem outra denúncia e na outra semana vem outra denúncia. Tudo isso aí é para enfraquecer o governo, é para desgastar. Uma coisa certa, denúncia, nós tivemos no ano passado mais de 30 denúncias que foram arquivadas por falta de provas, inclusive de pessoas que estavam presas, foram soltas porque faltou prova. E nós aqui, eu não tenho dúvida nenhuma de que os deputados federais e deputadas que querem o melhor do nosso país, que querem que a economia continue crescendo, que continue a geração de empregos, nós temos que analisar com muita cautela e sempre lembrar que quem está fazendo essas denúncias é dois irmãos marginais, bandidos, que estariam enquadrados em quase 200 crimes, que daria 2 mil anos de cadeia. E não é essas pessoas, esses irmãos marginais, que vai dizer para nós aqui o que nós devemos fazer. Eu dou mais valor nos cachorrinhos que eu tenho em casa do que na palavra dos irmãos Batista. Deputado Vicente Cândido, sua análise sobre essa denúncia que foi apresentada, o que deve acontecer aqui, como é que o senhor vê a movimentação aqui na Câmara dos Deputados? Bom dia, Carol, bom dia, deputado Mauro Pereira, bom dia aos telespectadores. É uma situação inédita, grave, é uma denúncia que tudo indica, eu não tenho conhecimento dos autos, mas pelas provas públicas, que já são de conhecimento público, são muito graves. E a Câmara vai se deparar com isso. Um Congresso que afastou a Presidente Dilma, por talvez um erro formal, ou por uma questão política, sem nenhuma justificativa, rasgando a Constituição Federal, vai se deparar agora com a denúncia penal em cima de um Presidente da República. Eu acho muito difícil o Congresso Nacional segurar uma situação como essa. Até por coerência, nós vamos cobrar, no mínimo, exonomia. Nós afastaram a Presidente da República, que foi absorvida criminalmente pelo Senado Federal, acabou de ser absorvida também no Tribunal Superior Eleitoral, e agora o Congresso vai julgar uma denúncia do Procurador-Geral, com provas públicas já conhecidas, por um crime de corrupção passiva em cima do Presidente da República. Quis o destino que o Congresso Nacional, nessa legislatura, vai ter que debater questões como essa e deliberar questões como essa. Num ano pré-eleitoral, não acredito que o governo terá aqui 172 votos para segurar uma situação difícil como essa, de um governo que assumiu o poder, denunciando a Presidente Dilma, também por corrupção. Não estava nos autos aqui do processo, mas falavam a todo momento aqui no Congresso Nacional, que estava afastando ali um partido, um governo corrupto. E agora vai ter que demonstrar quem são os corruptos dessa história toda. Deputado Mauro, o senhor faz um paralelo entre as duas situações, como fez o deputado Vicente Cândido, e como é que o senhor avalia também a decisão de alguns partidos, de já estar substituindo parlamentares, membros da CCJ? Bom, primeiramente, dizer ao meu colega, deputado Vicente, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidenta Dilma Rousseff, que o Joelis Batista conseguiu 8 bilhões do BNDES. 8 bilhões. Ele conseguiu esse dinheiro, na época, ele devia para o INSS, ele devia fundo de garantia e, mesmo assim, o BNDES passou 8 bilhões para eles. Hoje, esses irmãos Batista devem 18 bilhões nos cofres públicos, inclusive 10 bilhões para o fundo da Caixa Econômica Federal. Quem repassou esse dinheiro para eles foram a Dilma e o Lula. E um detalhe muito importante, os irmãos Batista, que o deputado Vicente está defendendo aí com tanta ética, com tanta coerência, ele disse que o presidente Lula e a presidenta Dilma recebeu 150 milhões de reais em conta no exterior. Está lá na delação também. A única coisa é que, por enquanto, não abriu mais um inquérito contra o ex-presidente Lula. Então, o que nós estamos fazendo é o seguinte, o que os irmãos Batista, marginais, falaram do presidente Michel Temer tem valor. E o que falou do Lula, da Dilma e de outros centenas de deputados federais do PT, PCdoB e outros, aí não tem valor nenhum. Então, nós temos que ter coerência, sim, ética na nossa postura aqui dentro. Nós estamos tratando de uma denúncia de dois irmãos que são marginais, réu confessos, que deveriam estar presos, mas estão nos Estados Unidos. E eu espero que o Supremo Tribunal Federal, o Pleno do Supremo, o nosso procurador Rodrigo Janot, que faz um trabalho tão importante para o país, que reveja essa posição, manda prender os irmãos bandidos, e que os petistas, o PCdoB, todos que estão naquela delação, inclusive o Lula e a Dilma, eles vão ter que explicar por que eles deram 8 bilhões para a JBS, sendo que eles não tinham certidão negativa de débitos, como que eles deram 10 bilhões do fundo da Caixa Econômica Federal para os irmãos Batista para hoje atrapalhar o mercado brasileiro de carne, que compraram os figurifes pequenos, e hoje não tem mais figurifes pequenos para comprar gado, porque a JBS vai dar calote em todo mundo agora, e foi tudo culpa de quem? Culpa de quem? Culpa da Dilma e do Lula, que deu todo esse dinheiro para eles. Deputado, pode ter repercussão para outros agentes públicos, além do próprio presidente da República, e como fazer, que contribuição a Câmara pode dar para mudar um cenário, esse cenário de denúncias, de problemas mesmo a longo prazo? Primeiro, Carol, quero dialogar aqui com o deputado Mauro Pereira, que eu respeito muito pela tua história e pelo teu trabalho, que nós não estamos acobertando nenhum ilícito, nenhum mal feito que tenha tido dentro do BNDES, ou dentro da Caixa Econômica Federal. Lembrar o deputado também que quem comandava a Caixa Econômica Federal, esses fundos, era exatamente o PMDB na coalizão com o governo do PT. Então, se teve erros, não fizemos sozinhos. Mas não é isso que está sendo discutido aqui, se tem denúncias, se os irmãos Batistas cometeram e cometeram, também vão pagar e não terá nenhuma cobertura por parte do PT. Agora, nem por isso nós vamos acobertar também o ilícito cometido pelo presidente da República. Se o presidente sabia de tudo isso, o PMDB sabia de tudo isso, não justifica ter recebido um empresário a altas horas da noite para cometer mais um crime, mais um ilícito. É isso que está em debate, é isso que vai estar aqui nos autos do processo, é sobre isso que o presidente vai responder. Seja ele ou seja algum funcionário do BNDES ou da Caixa, vai responder. A linha do PT não acobertar nenhum mal feito. O interesse público tem que ser esclarecido, tem que ser debatido e quem cometeu algum desvio, algum ilícito, vai responder, como estamos respondendo também. O PT está pagando caro por isso. Agora, não pode ter dois pesos e duas medidas. O PT é ladrão, o PT é isso, o PT é afastado do governo e o presidente é um santinho que está lá no Palácio Planalto zelando pelo bem da nação. Então, esse debate nós não vamos aceitar. Em relação à pauta da Câmara, eu acho que o Legislativo está perdendo a oportunidade de coordenar um processo de recuperação da economia, de recuperação da política, de aprovar uma reforma política. Poderia estar no debate aqui com mais intensidade, por exemplo, a reforma tributária. Poderia estar aqui dialogando com a sociedade civil. Eu espero que o presidente Rodrigo Maia organize uma agenda para a sociedade para que o Parlamento mostre para que serve, para que o Parlamento possa ser essa caixa de ressonância, não só da democracia, mas de colocar equilíbrio nos poderes e colocar rumo para a nação neste momento. E a bancada do PT quer contribuir, está contribuindo para isso, oferecendo vários projetos para recuperar a economia, gerar empregos, recuperar a questão do caixa do governo, ter tributação justa, por exemplo, com um projeto de reforma tributária que deveria estar na pauta aqui já há algum tempo. Agora, Carol, deputados, é preciso... Bom dia, muito obrigada pela presença. Agora, eu queria fazer uma pergunta rápida, um resumo rápido dessa avaliação de vocês. É preciso 342 votos para aprovar o andamento desse processo no plenário. Eu queria saber da base do governo, o deputado que representa a base, o deputado que representa a oposição, quais vão ser os principais argumentos, resumidamente, que a base do governo deve usar para convencer os deputados a manter essa base coesa e conseguir esses votos para arco. E qual vai ser o argumento principal da oposição para conseguir os votos necessários para continuar o processo? Deputado Mauro Pereira. Primeiramente, dizer que o Partido dos Trabalhadores, ao contrário do que o deputado Vicente falou, é um partido que vem atrapalhando todos os nossos projetos, e pelo contrário, nós estamos aprovando um projeto importante, a inflação está caindo, o juro está caindo, a confiança está voltando para os investidores, e o que vai acontecer aqui é o seguinte, simplesmente quem montou todo esse esquema aí é para que tenha uma eleição direta, para que o presidente Lula possa ser candidato, que por enquanto ele não foi condenado ainda em segunda instância. Esse é o foco. E os deputados e deputadas e senadores dessa casa têm inteligência o suficiente para ver que é esse o objetivo que eles querem. Eles não querem o bem do país, eles não querem o bem da nossa economia, eles querem simplesmente tumultuar mais o processo para que haja uma nova eleição, para que enquanto o presidente Lula não for condenado, ele possa concorrer. Esse é o objetivo de tudo isso que está acontecendo. Mas o povo, os deputados e deputadas e senadores dessa casa são inteligentes o suficiente para saber que o melhor hoje para o nosso país é fazer com que a economia continue andando, que nós aprovamos reforma como uma trabalhista e outras, e dar sustentação para que o governo possa ir até 2018 e ir lá em 2018 sim ter uma eleição direta, com muita calma, escolhendo o melhor candidato para o nosso país. Deputado Vicente Cândido, os principais argumentos, como é que vai ser a conversa, preparando aí para essa análise no plenário que deve acontecer? O nosso argumento é muito simples. Aqueles 342 deputados, os 367 deputados, que no dia 17 de abril foram aqui no microfone da Câmara Federal acusando o governo PT de corrupto, acusando de incompetente que a economia estava mal, vai ter que dizer agora, vai ter que defender o presidente Michel Temer, que deu o golpe dizendo que ia melhorar a economia, que ia melhorar a vida do povo, que o PT era incompetente, que o PT era corrupto. Vai ter que dizer agora para que veio. Vai ter que confrontar essa verdade dos fatos. É um presidente que recebe um empresário a altas horas da noite, sem nenhuma justificativa, que confessa crime, não pode continuar governando o Brasil. Então, esses deputados vão ter que dizer agora, por coerência e pelo confronto da história. Nada como um dia após o outro, para você poder esclarecer as verdades. Nós queremos ver agora qual vai ser os olhos, quais serão os argumentos desses 367 deputados que afastam a presidente que hoje está absolvida e que pode ser candidata em 2018. Enquanto isso, nós temos aí um presidente que está dando golpe em cima de golpes e levando a economia à bancarrota e também deixando a questão ética muito a desejar. E o país precisa passar tudo isso a limpo. Vera, pois é, esse é o tom político aqui na Câmara dos Deputados, embora a pauta legislativa continue.